Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer um passeio até o estado de Santa Catarina e conhecermos a representante catarinense ao concurso Miss Brasil Mundo 2024 CNB. A nossa convidada já chegou e eu vou... Cunha! Boa! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Que maravilha! Quero dar uma boa noite ao estado de Santa Catarina, né? A todos os catarinenses que estão presentes agora, participando da sua live. Obrigada, obrigada, José Nildo, pelo convite. Muito feliz, né? Finalmente saiu a data da nossa live. A gente estava há um tempinho organizando, mas deu tudo certo. Estamos aqui, eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal e me apresentar e apresentar um pouquinho do meu estado. Sim. Gabriele, vamos começar um pouco pela sua infância, né? Quando você era criança, qual era a sua maior alegria? Olha, José Nildo, ser criança tem muitas alegrias, né? Muitos momentos que a gente... Hoje em dia, quando cresce, quer voltar atrás, né? E eu lembro de momentos assim que a gente não tinha problema, na verdade, né? Não tinha nada com o que se preocupar. Então, a gente acordava cedo, né? Ficava no sofá ali com a família, assistindo desenho. E são momentos assim que confortam o meu coração, sabe? Que eu gosto de relembrá-los às vezes, porque dá uma saudade, né? Quando a gente cresce, são tantos compromissos, tantas coisas, pensamentos só no futuro. Então, eu gosto de relembrar esses momentos, momentos em família. Certo. E você acredita que em suas experiências com a moda, desfiles e concursos durante a sua infância, essas experiências influenciaram na sua escolha de carreira ou nos seus hobbies e na sua vida adulta? Sim, com certeza. Beleza, hoje eu sou estudante de Direito, né? E eu vejo que essa questão da oratória também, tudo vai se englobando, né? E vai chegando no mesmo nível, né? E eu sempre gostei muito, assim, de fotografar e desfilar. Desde criança, sempre já estava ali inserida nesse mundo da moda e da mídia, enfim. Então, sempre gostei muito e hoje, né? Já percorre junto comigo, então, para o Miss Brasil, todas as minhas experiências de infância. O curso de Direito também é um curso que agrega muito para o concurso. Como eu falei, essa questão de oratória, de conhecimentos, eu acho extremamente importante também. Então, tudo, assim, agrega para esse final, para essa finalidade. Sim. E qual é a sua lembrança mais marcante de participar de um desfile ou um concurso durante a sua infância? O que você mais gostou ou aprendeu com essa experiência? Sim. Eu até vou contar para você agora uma curiosidade do meu primeiro concurso de beleza que eu participei. Eu acho que eu tinha os meus 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, assim, no máximo. Eu lembro que eu e a minha mãe, enfim, a minha família, a gente lutou bastante para conseguir tudo o que precisava, né? Já naquela época, o concurso infantil também já era, assim, algo que a gente tinha que investir bastante. Hoje, né, muito mais num concurso adulto, mas infantil também. E eu lembro que a gente já estava com tudo pronto, assim, vestido, já estava em casa, sapatos, estava tudo certo, maquiagem, tudo marcadinho. E eu lembro que na semana do concurso que eu ia participar, eu caí na educação física, na escola, e fraturei os meus dois pulsos e fiquei com tala mesmo nos pulsos, né? E é uma experiência, assim, que eu acho muito engraçada, porque minha mãe perguntou, né? E aí, você vai querer desistir? Você está desse jeito, né? Não sei se vai dar certo. E aí eu insisti, quis ir, a gente foi no médico, fez algo até que eu acho que não poderia, né? Tirar ali, enfim, a tala e tudo mais. E eu fui participar e, olha, venci, venci aí no concurso com os braços inchados, mas ganhei. Essa foi, pra mim, uma experiência que marcou bastante, assim, e que já mostra, desde a minha infância, o quanto que eu luto e batalho sobre determinada pelos meus sonhos, sabe? Então, é uma experiência que eu gosto de compartilhar, que eu acho uma curiosidade muito interessante aí pro concurso de beleza e que faz parte da minha história. Sim. E qual foi o seu primeiro concurso participando já na idade adulta, né? E qual era a sua idade? Pra mim, foi uma experiência, enfim, era um concurso, não era um concurso de Miss, mas era um concurso aqui da região e eu venci aquele concurso, ganhei várias outras premiações no concurso e, pra mim, teve, de fato, um peso muito grande pra hoje estar participando de outros cursos como Miss. Então, eu venci aquele concurso com mulheres, assim, de 26, quase 30 anos e eu ali com os meus reis e agora estamos aí indo para o Miss Brasil. Sim. E como surgiu a sua vontade de participar da franquia Mundo? Sim. Eu já conheci há muito tempo a franquia Mundo, já assistia, acompanhava aqui no Instagram e, de fato, mesmo toda essa causa social, esse engajamento que nós, Miss, precisamos ter para o concurso é o que traz, de fato, a essência dele, né? Um propósito. Então, o que mais me chamou a atenção mesmo para participar da franquia Mundo foi o Beleza com Propósito, que, pra mim, é muito lindo ver todas as missas engajadas, de fato, em um bem maior. E você pode dar um spoiler, assim, do seu projeto social que você vai levar para o Miss Brasil? Sim, o meu projeto social se chama Impacto Feminino. Através do projeto social, nós realizamos cursos profissionalizantes para mulheres de baixa renda. Então, hoje, através desses cursos, muitas mulheres estão abrindo até o seu espaço de trabalho. E o meu objetivo mesmo com o projeto era que mulheres vissem o potencial que elas têm, sabe? De fato, se formar, conseguir se formar em alguma especialização e, quem sabe, abrir o seu próprio negócio, né? Que era o meu foco principal, na verdade, o meu grande sonho ali, com esse projeto. E ver hoje mulheres, de fato, que deram certo através do projeto, que conseguiram abrir o seu próprio espaço, pra mim, não tem preço. Então, a gente oferecia, no projeto, curso de massoterapeuta, amputaterapia, curso de alongamento de unhas, design de sobrancelhas, cílios. Então, tudo nessa área da estética, sabe? Que tá bem alta e que muitas pessoas procuram, mas que muitas vezes não tem dinheiro suficiente pra realizar esse sonho. Então, a gente fez uma busca bem centrada nas mulheres que realmente precisavam e, hoje, aí, algumas delas já estão até com o seu espaço atendendo. Sim. E você percebe que, durante o seu reinado, algo em você mudou? Se sim, foi o quê? Com certeza. Mudou em mim, na verdade, me deixando mais forte. Porque a minha trajetória até aqui, ela não foi, assim, nada fácil. Nada fácil mesmo. Passando por momentos, assim, muito difíceis durante essa trajetória. Então, o que modificou em mim, né? Ainda hoje, eu tenho certeza que até o concurso Miss Brasil vai me deixar ainda mais... Mas, essa questão de estar cada vez mais forte com o meu psicológico, comigo, com a minha pessoa, sabe? Com todos esses fatores com a gente. Então, me deixou ainda mais forte pra viver todos esses momentos, sabe? Gabi, você teve alguma Miss que serviu de inspiração pra você? Com certeza. A gente... É até um pouco clichê falar, né? Porque é a nossa Miss que vai passar a coroa pra nós, mas, de fato, é a Letícia Frota. A Letícia é uma inspiração, imagina, pra todas nós. Está agora lá em Dubai, né? Levando mais essa questão social. Então, de fato, a Letícia, pra mim, é uma inspiração incrível de uma pessoa que bateu muito desde o dia que foi eleita. Então, é uma Miss exemplar, um exemplo mesmo. E uma inspiração, pra mim, eu tenho certeza que é pra todas nós que vamos participar do Miss Brasil. E no seu tempo livre, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito de passear, conhecer novos locais. Gosto de ir a bons restaurantes, experimentar comidas diferentes, novas. Gosto de estar com a família, de passear com os animais, de ler, escutar música, de muitas coisas. E na sua opinião, o que não pode faltar em uma Miss? Na minha opinião, o que não pode faltar em uma Miss é a humildade. A gente vê muitos casos, assim, que quando algumas pessoas, quando recebem algo, ou até sobem, às vezes, de cargo, perde a humildade. E isso é um fator que em uma Miss nunca pode ter, né? Algo assim, ser humilde é o que nos eleva a níveis diferentes. E o que não pode mesmo faltar em uma Miss, pra mim, é a humildade, é ser humilde, tratar as pessoas como igual. E é um fator que, pra mim, é extremamente importante, é a humildade. E se você pudesse mudar algo no mundo por um dia, o que seria? Ah, eu acho que começou a travar de novo. Pra você, eu apareço normal, ou, José Nilson? Tá, tá sim. Só tá, congelou um pouquinho, mas acho que vai destravar. Tá. Se eu, de fato, tivesse esse poder, né, de mudar algo no mundo, com certeza eu mudaria a forma de algumas pessoas, no quesito, assim, de criminalidade, de pessoas, assim, realmente maldosas, sabe? Hoje, estudando direito e trabalhando na vara criminal, a gente lê e escuta muitos casos que, quando eu chego em casa, eu fico pensando, realmente mexe muito comigo e também com o psicológico, né? Então, com certeza, essa questão da criminalidade, claro, também, da fome, se a gente pudesse, né, ter esse poder. Infelizmente, não temos, mas, de fato, que eu mudaria, né? A forma de algumas pessoas, né, que, às vezes, estão no mundo e que muito mal fazem as outras, né? E, entre ser linda, rica, inteligente, o que você escolheria? Essa pergunta é muito emblemática, né, nos concursos de beleza. E eu acho que, acho ou não, tenho certeza que ser inteligente, né, com inteligência, com conhecimento, cada vez buscando mais o conhecimento, a gente alcança aí tudo o que se pode imaginar, tudo o que deseja, né? E, então, com certeza, eu escolheria ser inteligente se tivesse que escolher esses três, esses três quesitos. E quais são os valores que te moldaram durante a sua vida como pessoa? Olha, os valores que guiaram mesmo, assim, a minha vida desde muito jovem é, realmente, a questão que eu já havia tratado, que é a humildade, determinação, essa questão do amor ao próximo mesmo, de não pensar somente em mim, sabe? Pensar nas pessoas. Sempre fui ensinada, sim, na minha casa, na minha família. Então, são valores que moldam a mim e a minha vida já desde pequena. Perfeito. E qual livro você indicaria para alguém que estivesse passando por um momento difícil? Olha, é um livro que eu penso que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida dela, que ali você encontra tudo o que precisa mesmo para a sua vida. Com certeza, é a Bíblia Sagrada. Na Bíblia, você encontra de tudo para, de fato, acalmar o seu coração, te, sabe? Te dar um caminho que você precisa percorrer, que você precisa seguir. Então, de fato, eu recomendaria a Bíblia. E qual o seu maior sonho? Atualmente, o maior sonho, com certeza, é a coroa, né? De Miss Brasil Mundo. E, posteriormente, me formar, me formar em direito, conseguir ter uma profissão estável, acontecer meu apartamento, meu carro, que são grandes sonhos para mim, que eu já venho materializando há muito tempo, e que eu espero que não demore muito a chegar. E são sonhos mesmo que eu tenho comigo, no meu coração. E qual é a área que você gostaria de seguir após se formar em direito? Então, a área do direito, ela é realmente, assim, difícil, né? Porque eu, hoje, muitas pessoas tratam como direito, como uma área que está saturada, né? Mas eu penso em fazer com concurso público. Não é muito delicado, mas eu quero ser delegada. É um concurso difícil, mas com muito estudo, com muito foco, dedicação. Tenho certeza que a gente consegue chegar lá. Então, um concurso, assim, que faz meu coração bater mais forte, é ser delegada. Você vai conseguir, se Deus quiser. Eu amei. E qual foi a sua maior dificuldade no confinamento do Miss Santa Catarina no mundo? É, eu acho que isso é, é algo que nós, Miss, temos bastante, né? Essa questão mesmo do psicológico. O psicológico, a nossa mente, ela muitas vezes nos auto-sabota, né? Então, ter esse cuidado com os meus próprios pensamentos foi a minha maior dificuldade no Miss Santa Catarina. Porque se a gente não cuidar, assim, de fato, com o nosso psicológico, da nossa mente, o concurso, assim, a gente perde de todo o sentido, né? Do que a gente foi fazer lá. Do que a gente foi fazer no concurso. Daí a gente tem todo um trabalho para chegar até ali. E se a gente não prepara o nosso psicológico, pode acabar estragando mesmo o resultado final. Isso. Concordo com você. E é preciso muito foco, garra, determinação para poder enfrentar as dificuldades, né? Porque nem tudo são flores, assim, no caminho das linhas. É verdade. Olha, fale um pouco sobre o seu estado de Santa Catarina e qual é a cidade qual é a cidade que te encanta mais no seu estado. Sim. O estado de Santa Catarina com certeza é um estado rico de muitas belezas naturais. Estamos aí com um pouco mais de sete milhões de habitantes e é um estado lindo com paisagens exuberantes, praias maravilhosas que muitos buscam, né? No final do ano pra, enfim, curtir as férias, aproveitar. E a cidade que eu mais gosto é a nossa capital, que é Florianópolis, que com certeza é ali o nosso cartão postal, né? Que tem praias maravilhosas e que quando chega o final do ano a minha maior felicidade é ir pra Florianópolis. E quantos anos você tem, Gabi? E qual é a sua altura? Eu tenho 20 anos e tenho 1,74. Certo. Como está a sua preparação para o Miss Brasil, né? Ao longo desses dois anos? Porque você eu acho que é a única candidata, né? Que teve mais tempo de preparação com relação às recentes eleitas esse ano, ano passado. E por que tanto tempo, Gabi? O que aconteceu aí em 2022 para você vir concorrer em 2024? Sim. É que na realidade o Miss Brasil mesmo já era para ter acontecido há um tempinho, né? Então, teve essa questão que mudou algumas vezes a data que ocasionou que eu fui eleita lá em 2022. Em 2024 a gente ainda está aguardando o concurso, né? Que será mês que vem. Graças a Deus agora temos uma data certa, está tudo pronto. Então, foi isso mesmo que ocorreu. E a minha preparação desde que eu venci ela tem sido muito centrada mesmo em estudo. Estudo de inglês, de oratória, conhecimentos gerais. Então, eu é o que eu mais prezo nesse momento, assim. Agora a gente está fazendo mesmo essa parte de passarela, de outros cuidados que também são importantíssimos para o concurso, né? E você se sente confiante e principalmente capaz de conquistar o título de Miss Brasil Mundo 2024? Então, se a gente não confiar em nós mesmos, né? Se a gente não acreditar que a gente é capaz de conquistar tal coisa, quem que vai acreditar? Não é? Então, tenho sim a plena confiança, sabe? Eu estou indo para a Miss Brasil mesmo, assim, com o coração muito leve, sabe? Coração muito calmo, porque eu sei de tudo que eu vivi até aqui, de tudo que, sabe? De tudo que a minha trajetória para chegar ali no Miss Brasil. Então, eu vou, assim, de fato, com os meus pés no chão, mas acreditando no meu potencial, acreditando em tudo que eu fiz e vivi até o dia do confinamento, até o dia da final desse concurso. E como é que você lida e você trabalha o seu psicológico dentro dos confinamentos, num confinamento? Sim, isso eu aprendi ali no Santa Catarina, eu aprendi que eu tinha que cuidar dos meus pensamentos, que eu tinha que cuidar, de fato, do meu psicológico. Então, esse acompanhamento também é muito importante como profissional. Então, buscar, de fato, ajuda profissional para conversar, para, de fato, abrir mesmo o teu coração para, de fato, ter uma ajuda de alguém que entende muito mais do que você. Então, de fato, é cuidar, cuidar de si, cuidar dos seus pensamentos, acreditar em você mesmo, mesmo, sabe? E são coisas, assim, fundamentais para cuidar mesmo do psicológico de nós, missas, que... E... Você está me ouvindo? Pronto. Estou escutando, é? Certo. E atualmente, você trabalha em que, Gabriele? Eu faço estágio na vara criminal aqui na comarca de Gaspar. E como a sua família lida com as questões dos concursos de beleza? Travou um pouquinho, mas é como a minha família lida com os concursos de beleza, é isso, né? Isso. Sim. A minha família sempre foi muito cuidadosa, muito parceira comigo em todos os momentos, né? A gente sabe que a vida de Miss realmente é muito corrida, que a gente tem muitas questões, coisas que a gente precisa resolver, precisa estar, compromissos, né? Então, graças a Deus, eu tenho uma família que está ali sempre junto, muito parceira, cuidando, atenciosa, e que está sempre comigo em todos os locais, me ajudando e me apoiando. Gostei da sua produção, você está muito bonita, né? Aí na live, com essa cor do azul, pedra das luzes. Muito, muito bonita. Muito obrigada. Até montei o nosso cenário aqui e coloquei a bandeira de Santa Catarina. Ela é metade Santa Catarina e metade Brasil. Então, Está linda. Lindo mesmo o cenário da live. Só falta a gente começar o Brasil, né? Sim. E você namora? Se sim, essa pessoa te apoia nos concursos? Sim, sim. é o meu fiel escudeiro, assim, está sempre comigo, nunca se colocou contra nada, está sempre me apoiando, me ajudando também. É o meu fotógrafo, filmmaker, está sempre participando de todos os momentos, me leva, me busca, sabe? Então, também, como a minha família, ele faz parte disso, dessa minha trajetória, porque todo mundo, assim, teve a sua participação, para a minha trajetória, para a minha chegada ao Miss Brasil. Então, sim, está sempre me apoiando. Ô, Gabrieli, por fim, qual mensagem você deixaria para aqueles que acreditam e torcem para você no Miss Brasil Mundo 2024? A mensagem que eu gostaria de deixar é que eu espero muito que Santa Catarina esteja em peso, torcendo, realmente, para que esse título venha para o nosso estado. A minha trajetória, como eu disse alguns minutos atrás, até aqui, ela não foi fácil. A gente teve muitas questões, assim, José Nildo, questões financeiras. Se você ver no meu Instagram, a gente chegou até a fazer uma pastelada uma vez para arrecadar valores e foi, assim, lindo a forma de como a cidade esteve do meu lado, me ajudando nesse momento, sabe? A família, todo mundo junto, reunido. a gente saía para vender no centro, nas casas. Então, assim, esse título é importante para mim, sabe? Carregar essa faixa, essa coroa é importante para mim. Então, eu vivi intensamente todos esses meses, esses anos em que eu fui eleita e ter o apoio de fato, a torcida das pessoas, principalmente do nosso estado, é muito importante para mim. Então, eu quero dizer para vocês que eu me entreguei de verdade, eu vivi de verdade esse sono e eu vou entregar tudo de mim no confinamento, na final, para que esse sonho ele possa ser impossível. Então, muito obrigada desde já a todos que de alguma forma estiveram comigo. Certo. Você praticamente vai levando três anos de reinado como Miss Santa Catarina 2022, 2023 e 2024, porque a próxima Miss Santa Catarina ela vai ser mais para 2025, para o Miss Brasil do ano que vem. Sim, verdade. E é um reinado longo, está badalado o seu reinado nesses anos aí, está bem legal para você? Sim, a gente tem muito mais compromissos no início, tem toda aquela questão de entrevista, nossa, eu acho que o primeiro mês muitas, muitas entrevistas, muitos locais para fazer presença, a gente viajou muito para fazer a coração de outras meninas, então a gente foi para a Mafra, nossa, eu lembro que a gente foi de ônibus e demorou quase 10 horas para chegar em Mafra para fazer a coroação das meninas, então a gente mal chegou, já foi fazer produção, já foi para o concurso fazer a coroação e tudo mais e preparar texto para falar para as meninas, então agora mais ainda com o concurso chegando com o Miss Brasil que cada vez mais vai apertando os horários que a gente está com a agenda lotada e cheia de coisas para fazer. Antes da nossa última pergunta aqui, eu quero mandar um abraço para Luiz Bozzano, seu coordenador em Santa Catarina e que o Luiz é uma pessoa maravilhosa, esforçado e com muita garra, determinação, está sempre todo ano fazendo a edição da Miss e do Mister Santa Catarina no mundo e isso é muito legal assim. Luiz, meu abraço para você, fica esse registro aqui e eu estou sempre à disposição para prestigiar os catarinenses e as catarinenses aí, né? Sim, sim, ele é uma ai travou um pouquinho, ele é de fato uma pessoa maravilhosa. Sim, bem Gabi, eu vou fazer a última pergunta aqui da live para você, você está me vendo direitinho aí, está tudo certo? Está congelado, mas eu estou discutindo. É, congelou aqui para mim, mas vamos lá. Se você for eleita a nova Miss Brasil Mundo 2024, que mensagem em inglês você vai dizer no exato momento do seu desembarque perante a organização internacional do Miss World como a nossa Miss Brasil? Sim, pergunta temida, né? Mas, eu diria que então, eu estou muito grata de estar aqui, representando meu país sempre foi minha proposta, e eu estou muito emocionada sobre os incríveis momentos que estão chegando, e o trabalho social que eu vou fazer. to do, and I thank you everyone who has been by my side and lived this dream with me. Então, basicamente, é que eu estava, que eu estou, né? Muito grata, muito feliz de poder representar o meu país que era, de fato, o meu propósito no concurso que estava ali muito ansiosa para viver esse momento, participar das ações e causas sociais e agradecer a todo mundo que viveu esse sonho comigo que esteve ao meu lado. Show! Perfeito, Gabi, perfeito. Agora nós vamos ao nosso ping-pong para encerrarmos a nossa live. Eu pergunto e você responde. Melhor praia de Santa Catarina? Praia do Campeste. Dia ou noite? Dia. Seu perfume predileto? Um perfume da Dior. Um perfume da Dior. Uma viagem marcante. Viagem marcante e gramado. Uma cor e seu signo. Cor rosa e libra. Melhor cidade turística de Santa Catarina. Suspeita a falar, mas Florianópolis. um prato típico de Santa Catarina. Prato típico de Santa Catarina? Olha, prato típico de Santa Catarina. Eu não sei se é um prato típico de Santa Catarina, mas que aqui a gente é o home office. você prefere TV, filme, cinema ou teatro? Olha, eu não tive a oportunidade muito de ver teatros, mas eu acredito que eu ia amar muito mais teatros. uma boa lembrança da sua vida. Os momentos em família, os momentos felizes em família. Amigos? Amigos é a nossa base, junto com a família, com bons amigos a gente tem grandes coisas na vida. Você torce por algum time de futebol? Olha, a família toda é flamenguista, mas eu não acompanho muito, mas a gente vai na onda, então pode ser Flamengo. E para finalizar, Miss Brasil Mundo 2024? De fato, um propósito, sonho, propósito, sonho e realização mesmo de um sonho e um desejo de criança. Maravilha, agora, Gabriela, eu quero que você finalize deixando a sua mensagem para o Mundo Miss. Então, a minha mensagem para o Mundo Miss e até para as meninas que desejam participar desse linda trajetória do concurso de beleza, esse mundo que é o concurso de Miss, primeiro, no início não vai ser fácil, vão ter muitos obstáculos no seu caminho, mas que o concurso de beleza te faz crescer, te faz amadurecer, te faz ver que de fato são flores e que você tem que lutar, tem que batalhar, sim, pelos teus sonhos, pelas tuas coisas e que o concurso transformou a minha vida, transformou quem sou hoje e me abriu portas que que eu jamais imaginaria, conheci pessoas incríveis, pessoas muito importantes que hoje estão do meu lado, que vieram através dos concursos de beleza, então, para mim, de fato, não tem nem palavras para descrever o que o concurso fez na minha vida e o que vem ainda fazendo e que são momentos que eu jamais vou esquecer, principalmente de quando Gaspar, que é a minha cidade, foi chamado na hora que eu fui empossada à Miss Santa Catarina que eu recebi a coroa, que eu chego até no sexto vídeo todas as vezes porque de fato é uma dança linda na minha vida que a minha família ama assistir também e que com certeza vou mostrar para os meus filhos no futuro e vou falar que foi um orgulho imenso fazer parte de um concurso de beleza tão importante como a Miss Brasil Mundo e representando um estado magnífico que é o estado de Santa Catarina. Maravilha! Gabriele Cunha, eu quero dizer desde já para você que você acaba de se tornar uma Miss Brasil Forever vou participar desta série de live Miss Brasil Forever e que foi um prazer muito grande ter a sua companhia nesta noite de quarta-feira dia 17 de abril de 2024 uma live tão aguardada assim e uma live bem suave bem maravilhosa assim com gostinho de quero mais então assim eu quero desejar muito sucesso para você na sua trajetória no Miss Brasil Mundo e que você consiga realizar todos os seus sonhos quero dizer também aos nossos seguidores e seguidoras que a live vai estar salva a parte 2 daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela vai estar toda completa editada lá no canal do Youtube canal Miss Brasil Forever então peço a todos que se inscrevam ativem o sininho lá no Youtube para assistir na íntegra esta live completa editada toda certinha como deve ser e agora Gabi eu deixo você com suas palavras finais para os nossos seguidores para nos despedirmos Muito obrigada então José Mildo pelo convite amei conversar com você compartilhar um pouquinho da minha vida da minha história da minha infância de como está sendo essa trajetória para o Miss Brasil e são poucas as pessoas que fazem um conteúdo tão bom quanto o seu como Miss e como uma representante que muito passa para chegar a um Miss Brasil então muito obrigada por isso por tudo que você faz por nós esse momento aqui é muito importante com certeza para todas nós é o momento que a gente se prepara escreve ali as perguntas que se produz então é toda uma preparação para chegar aqui na sua live muito obrigada muito obrigada mesmo por fazer isso com certeza para mim é muito importante com certeza para todas as meninas que participaram também então é um agradecimento a todos que estiveram aqui nos assistindo participando TV Miss Brasil Forever muito obrigada obrigada José Nildo e nos vemos então lá em Machadinho Termas na final no confinamento do Miss Brasil sim sim então muito obrigado a todos vocês que participaram esta noite nesta linda live aqui e que eu faço um convite para semana que vem teremos a Miss Rondônia 1986 a Sheila Dorothy que vai trazer a história dela lá de 1986 um abraço a todos muito obrigado e uma boa noite tchau tchau